Beleza? A gente está no finalzinho aqui. Eu espero que isso tudo que eu falei aqui possa fazer sentido para você, possa melhorar a forma que você busca as empresas, a forma que você faz as suas pesquisas nas redes sociais, a forma que você vai buscar por uma oportunidade. E lembrar que não é só requisitos, cargo e empresa que é a estratégia que eu posso usar aqui. Eu posso usar aqui N formas de fazer essas buscas. Eu trouxe um exemplo para você entender como que eu faço agrupamento, por que que eu faço essa parte de aspas, por que que eu vou botar as palavras compostas entre aspas, por que que eu monto dessa forma, por que que eu uso os operadores entre uma e outra, por que que eu uso os operadores entre uma chave e outra, porque eu estou juntando isso com isso, porque aqui o N está somando. Então quando agora você tem esse entendimento de que você pode fazer uma busca complexa, ao mesmo tempo que facilite a tua vida, que melhore os teus resultados, que você traga mais assertividade dentro daquilo que você está fazendo, você começa a entender assim, cara, eu nunca pensei dessa forma que eu podia buscar isso. Aí você vai usar a tua inteligência, você vai usar o teu conhecimento, você vai usar a tua estratégia para melhorar as tuas buscas, para buscar uma nova vaga para se recolocar, para fazer uma busca por um cliente, para buscar um novo cliente, para buscar uma nova empresa, para buscar todas as... Você vai começar a ter inteligência comercial, que você mesmo usando a ferramenta do LinkedIn gratuita, você vai poder usar as buscas bobeiras dentro dessa ferramenta, para que você melhore o teu processo. Isso vai fazer a diferença entre você estar empregado hoje, e você estar desempregado hoje. Isso vai fazer a diferença entre você estar arrumando um emprego amanhã. Isso vai ser um emprego amanhã.